E aí, se apresente, se apresente. Meu nome é Vandaslau, estou aqui com o Geraldo, essa querida nossa pele. E aqui é a esposa dele, que ela vai se apresentar também. Eu sou o Meg Leandro, estou aqui. Nossa, nossa peitura, né? Olha aí gente, que coisa linda nós temos aqui, tá? Eu passo pra vocês terem uma ideia do que a gente tem. Tá vendo? Tchau. Tchau. Agora vamos caminhar lá para o Palácio de Herodes. Tchau. 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 Isso. Onde Herodes? É onde Jesus é açoitado Leva as chibatadas E ele Leva as chibatadas 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 Leva as chibatadas